um pouco, mas não é essa a nossa intenção de judicializar, pelo contrário, nós montamos um grupo em São Paulo exatamente para tentar blindar o Estado, especialmente o Sistema Único de Saúde, da judicialização de medicamentos, que está onerando muito o Estado e os municípios. Então, nós estamos preocupados também com essa política pública de saúde e discutir essa política, mas interagindo com todos os atores responsáveis. Às vezes parece, bom, mas o Ministério Público não vai judicializar isso ou aquilo? Pontualmente, parece que é a melhor solução, mas cada vez que nós judicializamos, nós quebramos um pouco a lógica do sistema, nós vamos privilegiar um em detrimento do outro. Então, é isso que a gente tem que pensar, como fazer. E, normalmente, as situações, as soluções mais consensuadas são as melhores. Eu acho que o TAC tem muitos problemas, ou houveram muitos problemas, mas ele consultou, acho que o Francisco foi testemunha disso e colocou isso no comércio, ele também trouxe muitos benefícios para a cidade, não podemos deixar isso de esquecer, porque, nas reuniões do TAC, às vezes é até um pouco depressivo, eu vou naquelas reuniões e só vejo problemas. Então, eu falo, nossa, para onde estamos caminhando? Mas, olhando com uma perspectiva um pouco no tempo, nós conseguimos enxergar também algum progresso, então, não podemos ficar completamente desiludidos. A gente fala, o SUS não funciona, é fácil generalizar isso, mas, pegamos, há 20 anos atrás, houve um avanço incrível do SUS nesse país, está certo? Tudo bem que pode ser, ah, estão querendo desmantelar o SUS, etc., mas há muitos, há uma estrutura já, especialmente dos trabalhadores do SUS, que mantém isso de pé ainda. E não é o desejo da sociedade também desmantelar o SUS, pelo contrário, de fortalecer o sistema e ampliar ainda seus serviços para atender melhor a população. Então, eu gostaria que, eu vou finalizar já, porque eu não sei se... Mas agradecer o convite do Mangue, parabenizá-lo por essa audiência, e também dar um testemunho, que eu já participei aqui, acho que essa já é a quarta ou quinta audiência nessa Câmara. E eu vi hoje um debate muito mais tranquilo, mais elevado, mais propositivo, mais em busca de soluções, do que no início do TAC, em que era quase que agressivo com relação... Então, hoje, apesar de todas as críticas, está certo? Eu me sinto satisfeito de estar participando desse debate, e de ver que ainda há muito o que fazer, mas também que está todo mundo mais comprometido com o sistema de saúde mental também. Doutor, essas reuniões do TAC acontecem de quanto em quanto tempo? As reuniões são mensais, dessa comissão executiva, são mensais, mas são mensais assim. A coordenadora do André participa também. É ele na prefeitura? No DRS. Sempre no DRS, só esse mês que foi em São Paulo, no Ministério Público mesmo. Sabe por quê? Porque nós poderíamos pegar aqui, tem representantes da saúde, tem familiares, tem a Câmara Municipal também, que tem a Comissão de Saúde, tem os ex-secretários de saúde. Nós poderíamos elaborar, cada um elaborar um documento, algumas ideias, que vocês pudessem analisar nessa reunião e tentar a gente poder contribuir, dar voz, já que é impossível que todos participem, como o senhor disse, mas poder dar voz, poder, na minha opinião, o doutor Milton, um exemplo, isso seria viável. E assim, a Câmara também faz essa avaliação. Eu me comprometo, o vereador Renan está até assessorado, o vereador Renan, de receber esses documentos de cada um que está aqui, e em nome da Câmara apresentar. Quando é a próxima reunião? Informar a Cade, se puder informar a gente. Em nome da Câmara, a gente manda esse documento oficial. Então, todos que estiverem aqui, têm alguma ideia, sugestão? Receber esse documento. A gente manda como um documento oficial, em nome da Câmara Municipal, com cada um representando, e vocês possam avaliar. Porque você vê que existem divergências. O TAC precisa ver o fechamento do hospital, mas há entendimento que não dá para ter o fechamento do hospital. O que vão fazer com essas famílias que sofrem em casa? Então, existe essa divergência, a gente possa resolver isso daí. Doutor Francisco. Para finalizar, eu acho que a gestão em saúde, por um lado, com os seus problemas, ela é apaixonante, porque o que nós fizemos hoje à tarde aqui me faz ir para casa com pelo menos cinco pensamentos, e que nós temos que chegar a uma solução. Primeiro, quero dar parabéns ao Milton, de lembrar da Lei 8666, que não nos protege tanto quanto protegeu no passado. e também ao Álvaro Seumarque. Nós, por contingências do Poder Público, tivemos que contratar em Sorocaba entidades que nem sempre trouxeram aquilo que se esperava. Não é mesmo? Então, a Lei 8666 nem sempre nos protege. O fluxo da urgência, tenho certeza que no município, ele não está concatenado com aquilo que a população precisa, a urgência psiquiátrica, diga-se de passagem. Então, nós precisamos rever o fluxo da urgência e trabalhar em rede. Trabalhar em rede significa treinar. Treinar é mudar, e mudar nem sempre é fácil. Isso demora, como disse o Roberto, às vezes demora tempo, que as pessoas que estão aqui têm os problemas, esse tempo é agora, e esta é a dificuldade quando se propõe mudança. Trabalhadores dos hospitais, principalmente do Veracruz, foram pegos, e agora é uma situação que, e aí sim, nós temos que chegar em um compasso para terminar, que é o tempo que nós estamos no processo de mudança. E aí também vou para casa pensando que, no início de tudo, eu conheci o Roberto em uma reunião em São Paulo, a primeira do TAC que eu participei, e, quando eu entrei para falar, eu perguntei, mas de onde vocês estão falando? Era de Sorocaba, porque a rede era quase perfeita, mas nós não tínhamos essa rede. E é aí que nós começamos a pensar em envolver o Estado definitivamente, o DRS e tudo mais. Então, rede é fundamental. E os trabalhadores estão pegos, na verdade, pelo tempo. Há já visto requisição de Santa Casa, era um ano, três, quatro anos, as dificuldades com a parte trabalhista. E, finalmente, acho que o Manga já falou, mas é o que me leva hoje a concluir tudo isso aqui. Há necessidade dos gestores que hoje tomam conta das reuniões com relação ao acompanhamento do TAC de ouvir o que aconteceu em Sorocaba de todas as entidades e todos os envolvidos, pois são quatro anos de um processo que eu acho que cada um tem um pouquinho para contribuir. Cada um tem um pouquinho. Não dá para, em uma reunião do TAC, ouvir todo mundo. Por isso, a necessidade de se fazer, talvez localmente, algo propositivo e que se leve efetivamente isso, porque são quatro anos de experiência. E tenho certeza que essa experiência vai levar a um crescimento para todos os polos de desinstit do Brasil, que não são poucos, Sorocaba não é o único. e muita gente se espelha no que está acontecendo em Sorocaba, mas nós temos que levar o que é positivo, o que não é positivo tem que ficar por aqui e nós temos que consertar. Então, acho que as contribuições, o que cada um passou, o que cada segmento passou, é muito importante para finalizar esse tempo do TAC. Então, tem que ter esse pensamento, na minha opinião, porque tem muita coisa boa para se levar para frente e tem muita coisa para ser corrigida e para ser evitada em outros locais onde isso esteja acontecendo. Era isso. Está certo. Eu vou... Tem algumas pessoas ainda que estavam inscritas, eu vou deixar falar, e depois eu vou... Pode falar, Francisco. Boa tarde a todos. Parabéns, presidente, por essa audiência pública. Eu acho que é difícil você tentar. A gente até tenta, mas em uma audiência pública só não vai conseguir, porque há muitos problemas. É muitos, muitos. Eu até vou propor, nessa linha que o senhor está falando, após receber essas sugestões de cada pessoa representada aqui, pode ser por e-mail que eu vou passar, ou via ofício mesmo, eu queria agendar uma reunião, não uma audiência pública, mas uma reunião na sala de reuniões da Câmara para que a gente possa debater essas ideias para que vocês possam estar levando para esse conselho. Está bom? Pode falar. E eu quero aqui, inclusive, destacar que todos são conhecedores de causa. E a gente até fica feliz de ouvir vocês todos falando aí. Mas eu concordo muito com a senhora que falou lá, a moça que falou lá no plenário, que a gente ouviu e a gente sabe desses problemas, mas a gente quer saber qual a solução. O problema está aí. Trouxeram o problema e jogaram aqui para nós. Agora, como resolver? Esse é um desafio. E uma coisa que eu vou falar, doutor Roberto, se todas as coisas da saúde, da saúde mental, de outras áreas da saúde também, nós levarmos sempre para a promotoria, não vai ter promotor para poder resolver tanto problema. E essa situação que nós estamos vivendo hoje, precisa também de cada família ter um advogado. Porque, se não tiver o advogado também, você não consegue, a pessoa comum não consegue chegar até a promotoria. porque a defesoria também está superlotada de processo e não consegue resolver. Então, nós estamos chegando ao fundo do fundo do poço. O Milton, de 2010 até 2016, 2017, ele vem falando sobre a saúde mental. Todas as atas das reuniões desse Conselho Municipal de Saúde têm uma fala do Milton falando da saúde mental. Aí eu pergunto, o que foi feito para melhorar? Eu quero aqui, inclusive, ressaltar, nós temos conferência, todos os tipos de conferência, plenárias, que eu sou coordenador de plenária da região sudoeste, sou conselheiro municipal e também estadual e hoje presidente do Conselho Municipal de Saúde de Sorocaba. Todas as reuniões que eu participo é uma briga diferente da outra. E nada resolve. porque para num problema que se chama financeiro, que se chama dinheiro. E outra, nós não estamos olhando os funcionários públicos que estão cuidando dos doentes mentais, que recebem todo tipo de problema. Copada de água na cara, de leite, de comida, é jogado na sajeta muitas das vezes, paciente briga, derruba o funcionário público. E lá nós não estamos para ver isso. E as pessoas que estão lá, muitas das vezes, ah, eu vou fazer uma denúncia. Denúncia para quem? Se o cara tem problemas mentais. Como que a gente vai fazer? A gente participou, fiquemos várias vezes lá no hospital. A gente viu realmente o sofrimento daqueles funcionários. E isso está acontecendo? Agora, vamos pegar esse pessoal, fechar esse hospital, ou os hospitais, como já foi fechado, e estão levando para a residência terapeuta. Aí nós vemos uma mãe chorando do jeito que está ali, pedindo um socorro e não encontra. Porque não sabe aonde recorrer. Porque o filho dela está querendo destruir a casa, a família. Já destruiu, porque a mãe sofre em ver um filho numa situação dessa. Aí nós vamos num centro de Sorocaba, em outro lugar que tem por aí, a gente vê pessoa deitada, rolando numa pestiné, com um problema que usou muito crack, e está morrendo ali no chão. Aí fala, não, o cara tem que querer, tem que querer para poder se tratar. Uma pessoa dessa não tem querer, doutor. Uma pessoa dessa precisa pegar e fazer alguma coisa para ele. Porque ele não vai entender o que é um tratamento. Enquanto isso, nossa sociedade está se acabando. Nossas famílias estão se arrebentando, se degradando, por causa do maldito crack. Outras drogas também. Até a cachaça também. Doutor, está na hora de a gente pensar o que fazer e tomar uma decisão mais trágica, uma decisão mais real para poder cuidar dessa pessoa. Para não chegar na situação que nós estamos chegando. Eu fico triste de ver uma mãe chorando, porque eu sei o que é isso. Eu passei por isso. Eu sei o que é que uma mãe gritar e falar assim, eu preciso de ajuda. e não encontrar onde você vai ajudar. O que nós estamos fazendo para mudar essa situação? Isso é uma pergunta que eu deixo no ar. Muito obrigado. Agora é a Karina, depois o Dr. Marcelo e depois a Mayela. Boa tarde. Eu sou terapeuta ocupacional do CAPS e Jota. E também sou usadora de serviço porque um familiar meu utiliza o serviço. Então, eu falo que o meu diploma é minha família. E acredito na rede substitutiva. Quando a gente fala da questão da reforma psiquiátrica, a gente, na verdade, está começando em Sorocaba. Então, vai ser difícil a gente olhar essa rede substitutiva como algo positivo e vai trazer todas essas questões ruins que acontecem, que são as dinâmicas do dia a dia. E aí eu fiquei pensando na questão dos moderados, da educação continuada, que é algo que precisa existir, da questão da educação continuada para todos os profissionais, toda a rede. E olhar outros lugares e outros exemplos. Eu me lembro, quando eu estava para me formar, eu fui em Campinas, fui em São Paulo para ter o exemplo do que é uma rede substitutiva. E hoje, como terapeuta do serviço, eu entendo o que é a rede substitutiva. Quando a gente fala de território, de regionalização, a gente está muito engatinhando ainda. Quando a gente olha para a quantidade de CAPS, adulto, e aí dos moderados. A gente não fala de centro de convivência, que é uma coisa que está na legislação e é uma coisa que a gente precisa implementar. E a gente vai para o financiamento. E aí o que a gente faz sobre isso, com isso, a gente não fala de hospital dia e fala de 10 vagas na enfermaria. Então, a gente está engatinhando. Eu acho que o momento é pensar no financeiro. Para a gente ter esse financiamento e poder pensar em uma rede mais completa, ao invés de a gente pensar na questão do hospital psiquiátrico. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nessa rede como potencial, como uma forma em que as famílias se empoderem e conheçam isso de fato. A gente tem as assembleias, e a gente vê as famílias de forma pouco empoderada, como não tendo conhecimento dessa rede. Então, acho que a gente precisa informar para as famílias, mas antes de informar, a gente precisa conhecer e falar, olha, é assim que funciona. Mas como que a gente vai falar de algo que funciona se a gente não conhece de fato? Então, acho que é uma provocação que é para os moderados, que é a questão do centro de convivência, que a gente precisa olhar para isso, para o hospital dia, para a gente olhar com mais delicadeza e pensar nessa questão do financiamento que é muito importante. Muito obrigado. Doutor Marcelo. Senhor presidente, demais autoridades presentes, público em geral, boa tarde. Na qualidade de advogado do Sindicato da Saúde, cabe tecer alguns comentários referentes à questão da falta de pagamento da insalubridade e dos problemas que esses trabalhadores estão passando atualmente. O que eu informo à mesa e a esses trabalhadores é que o sindicato continua vigilante. Eu ingressei com uma demanda coletiva junto ao Ministério Público do Trabalho da 15ª região e já temos já a previsão de audiência para a segunda semana próxima. Vou convidar os trabalhadores que puderem nos acompanhar até lá e esta demanda, ela está discutindo o quê? Está discutindo a questão da insalubridade, atraso de pagamento de salários, falta de recolhimento de encargos sociais, INSS, FGTS e afins. Isto é um ponto. Cabe também tecer um outro comentário que é a falta de fiscalização que, infelizmente, o município de Sorocaba prega aqui na nossa cidade. Quando ocorreu a rescisão do contrato com o Instituto Moriá em agosto do ano passado, todas as famílias ficaram sem receber seus salários. ficaram sem ter uma noção do prazo para pagamento das suas verbas rescisórias. O sindicato de antemão ingressou com uma ação coletiva, uma cautelar de arresto, aonde conseguimos sequestrar os valores do município e, posteriormente, repassá-los através do judiciário para esses trabalhadores. Ou seja, o salário foi pago. Também cabe tecer uma informação que é referente a esse cumprimento. nós só conseguimos este cumprimento por parte do município após o meu pedido de prisão para o chefe do executivo naquela época. Então, a postura, a mentalidade do município tem que mudar e valorizar esses trabalhadores. Isso, referente ao salário, é uma ação. A outra demanda coletiva, fundo de garantia em 40%, a atual gestão diferente da anterior recorreu para o Tribunal Superior, ou seja, Campinas, e estamos aguardando o resultado do recurso. Além disso, temos uma demanda coletiva também referente à questão das verbas recisórias. São três demandas. O sindicato está bem vigilante em cima disso. Temos certeza que vamos ganhar essas ações. É matéria de direito. O problema é o prazo e a fome não espera, presidente, esses trabalhadores que estão aqui hoje passam dificuldades financeiras desde aquela época. Então, a mentalidade... Eles até compram do bolso, às vezes, alguma coisa para os próprios pacientes. E como o Milton, presidente do sindicato, falou, isso reverte no atendimento para a população. Não tenha dúvida. Como o trabalhador vai trabalhar sem poder prover seu sustento em sua residência? Então, nós temos que ampliar essa discussão para a mentalidade do município mudar. E o município exercer o seu poder de fiscalização em face dessas OS e dessas ONGs, que é um sistema, infelizmente, maléfico, mas é o sistema que hoje existe. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos. Mayara. Oi. Boa tarde. Na verdade, foram muitas coisas que surgiram hoje aqui. Eu agradeço o espaço. eu sou psicóloga, venho aqui representando o CAPES Infanto-Juvenil, Ser e Conviver. Também estou inserida em outro espaço, enquanto representante do Núcleo de Saúde do Conselho Regional de Psicologia. E também venho como usuária do SUS, usuária dos serviços. Na verdade, a fala dos presentes, eu anotei algumas coisas aqui, porque foram muitas coisas, então vou tentar priorizar. A fala dos presentes aqui só reafirmam as constantes violações de direitos humanos que esses sujeitos sofrem até hoje e denuncia a falta de investimento, o desinteresse público nas políticas públicas. Eu ouvi falas de alguns presentes de que esse processo de desinstitucionalização foi esquecido, esqueceram da rede e eu não ouvi ninguém falar da RAPS. A RAPS existe. A RAPS está aí. A rede de atenção psicossocial existe. O que não existe é interesse de investir nesses equipamentos de saúde. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre o consultório de rua. Como que está? A senhora colocou com relação às 14 residências terapêuticas, que eu me recordo que em março de 2016, que foram faladas, que foram ditas que seriam, que iriam acontecer. A gente já passou um ano aí e até agora não aconteceu. Então, eu queria saber também se tem alguma previsão para que essas 14 residências terapêuticas realmente existem, que elas saiam, então, do papel. A gente vê um enfraquecimento nas unidades básicas, a gente vê um enfraquecimento aí da equipe NASF, estratégia da família. Então, acho que a gente precisa pensar que será que está faltando a rede ou está faltando o interesse público em políticas públicas. tem uma frase também que falaram aí na mesa, fizemos a felicidade de muita gente com a questão da desinste. Não, Sorocaba não fez a felicidade de muita gente. Isso era uma responsabilidade. Acho que a gente precisa lembrar que Sorocaba foi o maior polo manicomial da América Latina. Então, Sorocaba tinha um compromisso e uma responsabilidade com esses sujeitos que estavam internados nesses manicômios. Então, não foi algo bonito, foi um compromisso que Sorocaba tem com esses sujeitos. Acho que é isso, porque meu tempo também já deu. Então, é isso. Eu percebo que faltam em Sorocaba os equipamentos de saúde que já são previstos, que já existem. Então, falta em Sorocaba esse investimento. Para que, como a minha colega aqui falou, essa rede substitutiva ela de fato aconteça. Então, a gente precisa conhecer e a gente precisa investir nisso. Muito obrigado. A Marli se encontra no plenário? Ah, ela já foi? Então, a Fernanda quer fazer um... Eu acho muito importante a fala de vocês. Sobre o centro de convivência, ele já está previsto no PPA, que é para os quatro próximos anos. A gestão, sim, pensa nesses outros serviços substitutivos. O consultório na rua e a unidade de acolhimento, ele está previsto para sair de tal. Eu acho que você não assimilou a questão das residências terapêuticas, como o Milton disse. A gente sofreu suspensão pelo Tribunal de Contas do Estado, então, a gente não tem como abrir se continuar essas impugnações. Então, na verdade, eu tenho aqui a resposta, se você quiser, eu te entrego, está no Tribunal de Contas para avaliação. Nós temos prazos de 48 horas para responder ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não tem tempo para responder a gente. Então, por isso mesmo que eu disse que a doutora Lisiane, a promotora, está tentando ajudar a gente para que isso vá para frente. Então, na verdade, existe, sim, uma vontade da gestão que isso tenha, que a RAP se fortaleça, sim. Quando eu disse que a gente não tinha rede, é que, na verdade, a gente tinha muitos serviços de CAPs ambulatórios onde eles foram diminuídos e, assim, só se... Tem uma questão que se fala muito na desinte, do paciente da desinte, mas a gente não tem só os pacientes da desinte. A gente tem todos os sorocabanos que necessitam desses serviços. Então, assim, diminuiu muito a oferta de serviço especializado e aumentou a demanda dos pacientes. É isso que eu quis dizer. Então, sim, eu conheço o trabalho de vocês, a gente não tem o que falar, mas, assim, a gente tem poucos serviços para serem ofertados e com a fragilidade que a gente possui na rede, porque as unidades básicas estão superlotadas, super... Não conseguem fazer nem o básico que é deles mesmos. E acaba todos indo para a urgência também. Acaba não achando o serviço na unidade básica, vai para a urgência, recarrega a urgência e assim vai. Então, assim, realmente o fluxo a gente precisa melhorar, e também precisa ter a condição de atender esses pacientes na condição na unidade básica que é a porta de entrada. Tem mais alguma coisa para responder? Eu acho que é isso. Eu queria deixar, Fernanda, inclusive, para o dia 30, as pessoas que querem entregar essa sugestão, que podem mandar por e-mail, podem mandar no vereadorrodrigomanga arroba camarasorocaba .sp.gov.br ou entregar em mãos aqui no Gabinete 2 com o contato, por favor, o nome, o contato telefônico, porque, vamos combinar até o dia 30 desse mês aqui, que daí eu entrego ao doutor Roberto ou à Fernanda e a gente marca uma reunião com essas pessoas que apresentaram algum tipo de sugestão na sala de reuniões da Câmara para discutir antes dessa reunião do Conselho de vocês. Eu só queria deixar como sugestão até para o doutor Roberto que está indo embora e para o Rodrigo duas coisas. Primeiro, que seja feito um contato mais apurado, porque se Sorocaba é o maior campo de leitos psiquiátricos que foi, pelo menos, de leitos psiquiátricos do Brasil, eu acho que nós deveríamos ter pelo menos uma subcomissão do TAC e um contato, deixe como proposta um contato para o Conselho e com a Câmara. E eu queria, como é emergência e não dá para a gente esperar para colocar proposta, que a gente conseguisse através da rede uma porta para de entrada os leitos da Santa Casa, porque senão a gente vai ficar com leitos vazios e pessoas precisando, desesperadas, correndo, batendo de porta em porta para ver se consegue internar um paciente, pelo menos para dar o primeiro atendimento para ele. Eu queria deixar essas duas coisas como proposta. Está certo. Obrigado. Doutor Francisco, quer falar mais uma coisa? Não, só dizer que, mais uma vez, a gestão é encantadora por causa disso que aconteceu. Espero que a gente tenha essa reunião, que ela traga ideias e, como disse o Francisco Valério, ações que resolvam parte delas. Todas, eu acredito, que a gente estaria sonhando. E que alguns problemas que acontecem com as empresas que nós contratamos, que o governo federal e que o governo estadual nos ajude com a lei que não nos protege e nos coloca frente a frente com empresas que nem sempre são aquilo que nós esperamos. Esperamos. Boa noite a todos. Obrigado. Sr. Roberto? Bom, me despedindo já, eu me comprometo a comparecer a essa reunião, o vereador Manga, porque acho importante levar todas essas sugestões para a comissão do TAC. E vou verificar também na agenda da doutora Cristina, isso eu não posso dar aqui à doutora Cristina Palma, não posso me comprometer por ela, porque ela tem uma agenda muito... Ela gostaria de estar aqui hoje e não pôde vir, para que ela também... Eu tenho certeza que inúmeras outras questões vão surgir nesses que não dizem respeito só à comissão do TAC. Então, o Ministério Público vai ter que fazer os encaminhamentos adequados. Enfim, eu sei que é um desafio enorme construir a RAPS, a rede de atenção psicossocial, no Estado. O Ministério Público tem um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde exatamente sobre esse tema, como fortalecer e construir a RAPS. São 63 micro-regiões, nós já participamos de muitas reuniões de comissão bipartite, do COSENS, dos grupos condutores, etc., para fazer, para negociar com o prefeito, o Estado e todos esses equipamentos. E não é fácil, não é fácil. Existe já uma rede funcionando, mas ela é insuficiente. A gente deve reconhecer isso, porque também, senão, não podemos progredir. Mas há um esforço muito grande do Estado, hoje, para a implantação dessa rede. E aí, o entrave é financeiro, é orçamentário e está muito amarrado por conta do nosso pacto federativo, que coloca todo o peso do atendimento no município e centraliza os recursos da União. Essa é a realidade. é por isso que essas negociações são tão importantes entre Estados, municípios, para conseguir homologar esses equipamentos no Ministério da Saúde. Mas eu agradeço a todos e fica meu compromisso aqui de abrir esse canal de comunicação, não só com o Conselho Municipal, mas com a sociedade civil. Obrigada. doutora Ignara. Eu quero só deixar claro aqui uma coisa que eu acho que é muito importante quando se fala sobre a fiscalização do dinheiro envolvido em saúde mental, que já é muito pouco. E se esse pouco ainda sofre desvios e não é fiscalizado ou não é fiscalizado no tempo devido, acontecem esses rombos que vêm acontecendo, a gente vem assistindo, não só aqui, acontece em outros locais, mas aqui específico onde nós estamos, então é preciso que realmente essa fiscalização ela seja mais amilde, seja ali próximo, esteja realmente passo a passo, não deixar passar um ano, dois anos para depois rever tudo o que aconteceu, aí o estrago já está feito, que é um absurdo, quando foi, quando eles começaram realmente, o município teve que assumir a contrapartida quando eles assumiram o Veracruz e verificaram que a verba que o governo passava era muito pequena, então, obrigou-se a prefeitura a assumir o restante, então, eles foram para 180 de uma verba que era 35, e aí, a gente viu os pacientes passando fome, nós lá do hospital Santa Cruz, a gente ficava revoltado, nossa, nós estamos aqui com 35 reais, nenhum paciente nosso passa fome, está todo mundo vestido, acolhido e tudo mais, e o outro lá ganhando 180 e passando fome, não faz sentido, então, isso são coisas assim, é fiscalização que tem que estar muito próxima, então, eu me preocupo um pouco com essa questão desse espalhamento do que está acontecendo, porque a fiscalização vai ficando mais difícil, se eles criticavam o hospital psiquiátrico que ganhou dinheiro, era um ambiente fechado, entre quatro paredes, relatam que desgastaram tudo que ganhavam, porque não tinha uma fiscalização adequada, imagino isso, espalhado, fica muito mais difícil, então, a fiscalização, ela também tem que mudar, ela tem que ser mais próxima, isso é muito importante, quanto a RAS, é importante também, para ela existir realmente, ela tem que estar funcionante, não adianta existir os equipamentos, se ela não se socializa, se ela não se comunica, então, que é o que a gente vê o que está acontecendo, é preciso rever realmente como funciona de verdade um CAPES, como deve ser isso daí, a gente percebe que ainda está muito cru essa questão das responsabilidades, de como funcionar, não só dos CAPES, mas de toda a rede, então, precisa realmente ter essas reuniões mais frequentes, a educação continuada, cada um ver realmente o seu papel, para que realmente essa RAS, ela funcione, então, precisa realmente que essa rede passe a funcionar melhor, e eu quero agradecer novamente aqui ao tema, foi realmente muito bom, a todos que aqui participaram, foi muito criativo, acho que até a gente poderia ter divulgado muito mais isso, e repetir isso outras vezes com uma divulgação maior, porque o tema é muito bom e precisa ser discutido e rediscutido, não dá para discutir só numa tarde, muito obrigada a todos. Doutor Milton. Manga, eu queria agradecer o convite, até eu falei para você que eu não queria participar da mesa, porque eu estou meio afastado da área, mas, realmente, o assunto é palpitante, vamos dizer assim, eu acho que todos estão de parabéns, eu acho que foi uma reunião de alto nível, eu acho que não teve aqui nenhuma se falou em críticas, mas todas as críticas que eu ouvi aqui são críticas construtivas, críticas visando a melhoria do serviço, eu acho que todos aqui, o Conselho Municipal de Saúde, em que eu participei durante vários anos, eu acho que está muito bem escolado e é um conselho, realmente, que eu orgulho muito, até eu falei para o Francisco, hoje, que eu queria ser convidado para participar das reuniões do conselho, que realmente se aprende muito, e realmente o nível do nosso conselho de Sorocaba é excelente. Então, eu acho que foi essa reunião, foi uma reunião que deixa a gente até vaidoso de participar de tudo isso, porque aqui, eu falo, eu falo sim críticas, mas todas as críticas que aconteceram aqui são críticas válidas, nenhuma crítica no sentido de ofender, de tal, eu acho que vocês, todos aqui da mesa, inclusive, os funcionários, acho que têm uma grande responsabilidade, porque esse assunto realmente é difícil, é um assunto que envolve as famílias, a família inteira sofre com isso, os familiares sofrem com isso, então, a responsabilidade nossa é muito grande. Então, eu queria parabenizar todos que aqui participaram, em especial o Manga, e todos os, acho que o doutor Roberto tem uma participação importante, porque realmente é aquilo que eu disse, saúde não tem preço, mas tem custo, doutor Roberto, e muito custo, e realmente essa parte, a cada dia que passa, a responsabilidade está ficando mais por conta do município, logo, os municípios não vão ter dinheiro para investir, só para fazer o custeio, a responsabilidade federal e a responsabilidade estadual parece que está ficando de uma maneira mais secundária, aí, os nossos representantes têm que realmente cobrar, porque todo esse serviço é tripartite, tem que ser feito pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde Estadual e o município, então, tem que se cobrar mais do Ministério, cobrar mais do Estado, porque acho que todos os municípios estão fazendo a sua parte, e doutor Roberto, se tem algum município que não está assumindo isso, que não está levando o negócio, é por problemas de dinheiro e muitos municípios que assumiram essa parte das residências terapêuticas, até agora não receberam, estão passando inclusive com dificuldades, então, acho que é a hora de vocês também pressionarem também a parte do Estado e do Ministério para realmente repassar esse dinheiro para os municípios, eu não sei, eu nunca participei da reunião do TAC, mas os municípios não levam essas dificuldades para o senhor, da falta do compromisso, quer dizer, o senhor falou em judicialização, estão ameaçando judicializar os municípios, mas ninguém fala em judicializar o Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde. Então, a corda sempre arrebenta do lado mais forte. Então, eu queria, Mangá, eu queria parabenizar e além de toda essa parte da parte de saúde mental, uma coisa que nós temos que tratar com muito carinho, e muita responsabilidade é a parte dos drogaditos. Olha, esse é um assunto muito, olha, eu tenho medo, eu tenho medo desse assunto, porque cada dia aumenta-se o número de drogaditos, estão fazendo muito pouco por esses pacientes e toda essa criminalidade, essa violência que está acontecendo no nosso país, nas nossas cidades, uma boa parte delas é decorrente do uso de drogas. Então, parabéns a todos e uma boa, eu não sei se pode, deve ser quase boa noite já, não é? Boa noite. Eu que agradeço, agradeço a participação de todos, quero cumprimentar todos da mesa aqui, na pessoa da Eglinara que está aniversariando hoje, parabéns para ela, participou a tarde com a gente no seu aniversário, agradeço todos da mesa estendida na pessoa do Beto, todos da galeria na pessoa da doutora Gisele, a reunião do Conselho Municipal, o Milton pede para avisar que é toda terceira, quarta-feira do mês, aonde que acontece? No salão de vidro, e, então, fica até o dia 30 combinado de apresentar sugestões, pode trazer direto para o meu gabinete ou para o e-mail vereadorrodrigomanga arroba câmarasorocaba.cp.gov.br e eu faço um ofício em nome da Câmara, junto com a Comissão de Saúde, e já marco na sequência uma reunião na sala de reuniões. Eu agradeço a todos, todos os funcionários da casa, todos que assistiram para a TV Câmara, assessoria, e que Deus abençoe a cidade de Sorocaba. Muito obrigado. 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 E assim ficou pronto.